Boa tarde a todos, mais uma vez para estes Diálogos Imediatos. Hoje temos uma convidada internacional connosco para debater competitividade e cooperação, tema proposto pela atriz Graziela Dias e nossa diretora de produção do Teatro Estúdio Fontenova. Apresentando mais uma vez os Diálogos Imediatos, como todas as semanas, como os temos todas as terças e quintas, o Teatro Estúdio Fontenova preparava-se no dia 13 de janeiro para estrear pela segunda vez a paz perpétua do Juan Maiorga, já que a primeira tentativa o ano passado foi suspensa devido ao contexto do Covid-19. Enquanto a estreia não acontece, propusemos algumas conversas online para discutir tópicos relacionados com o texto e pedimos então à equipa da paz perpétua para escolher um tema e obra a bordo, convidando assim em cada sessão um especialista a aprofundar o mesmo, ao criarmos um diálogo assim, um cruzamento interdisciplinar com outras áreas. Então, hoje, para este tema que foi proposto, estamos muito contentes de ter aqui a Ruth connosco. Obrigada. Thank you, Ruth, for joining us today. I will present, I will introduce you in Graziela. Então, Ruth Kina, I will introduce you in Portuguese, because I think you also, you know your biography in English, so I will do it in Portuguese. So, Ruth Kina é professora de teoria política na Lowborough University, onde se especializou em pensamento socialista no século XIX e início do século XX, e política radical contemporânea, particularmente o anarquismo e o utopismo da política prefigurativa. Desde 2007, ela é editora da revista Anarchist Studies. Ela é cofundadora do Anarchist Research Group, co-convoca Anarchist Studies Network. É autora de Kropotkin, revende a tradição anarquista, clássica e o governo de ninguém, entre outros livros. And I think I will present Graziela in English. Então, Graziela, vou apresentá-la em inglês, vai ser um bocadinho diferente, porque a maior parte, quem está a ouvir, conhece a Graziela. So, Graziela is an actress and producer, and she is a director of production of Teatro Estúdio Fonte Nova, and she's also a founding member, which is a project where a name is inseparable from this company. Since 2004, she has taken the production direction of the company in the Stubal International Theatre Festival. She worked with directors such as João Britsch, Rui de Matos, Kevin Moore, among others, playing the role of authors such as Bernardo Santarén, Gil Vicente, Natália Correia, Federico Garcia Lorca, August Stringberg, Edward Bond, Arnold Vesker, and José Sanchez Sinisterra. So, thank you both. Today we have a panel of women, which I'm very happy to say and celebrate. and I'm going to pass now to Ruth with a question. And the question relates to this year, for those who don't know, we are on the 100th anniversary of the fall of Kropotkin. Kropotkin was a writer, 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 who wrote, entre outras coisas, mutualism, or ajuda mútuo a um fator de evolução. Na realidade se relaciona muito com isto, se relaciona muito com a questão da competitividade, mas acima de tudo da cooperação. E como é que a cooperação na nossa sociedade, como é que o foco na nossa sociedade deveria ser muito mais a cooperação e como é que essa existência deveria ser muito mais incitada. Então, I will change now to English. So I was just presenting the Kropotkin and his views a little bit being the 100th anniversary of his death and also given the fact that you wrote and given the theme of today being competition and cooperation and given the fact that you wrote mutual aids and a big part of this, I was commenting with Ruth, a big part of his book has this relation to animals. So how can we learn of cooperation in the reference of cooperation with animals and also the fact that the perpetual peace uses a metaphor of dogs in that they try even to cooperate at the end even when it's not possible. So I would ask Ruth to give us this idea, to give us this relation of what can we learn from Kropotkin and especially mutual aid when it comes to cooperation versus competition in the society we live in. Então a pergunta é o que nós podemos aprender do Kropotkin especialmente de ajuda mútua quando toca a cooperação e competição na sociedade que vivemos. Thank you, Ruth, once again. It's a pleasure. Thank you. I'm delighted to be here. So Kropotkin published Mutual Aid in 1902 and it was based on a series of articles that he'd been publishing in the 1880s and 1890s and it then formed the basis for a series of other writings that he produced on ethics and the way in which we can behave better in the world, more cooperatively in the world. So I think there are three big ideas in the book Mutual Aid and they all attack the idea that or the idea of individualism, of liberal individualism, the idea that the reason that we have to live in hierarchical command structures, authoritarian societies is because unless we have someone to determine the rules for us, we will just be living in this unrelenting war of all against all, a kind of a competitive struggle. And this idea, Kropotkin argued, although it existed for a long, long time, in Victorian, in the Victorian period, the late Victorian period, it had become rooted in a kind of a new science which was called social Darwinism. And the idea of social Darwinism was that nature itself, the natural world, the non-human world, was also characterized by competitive struggle so that individuals were always competing with each other for advantage and for domination. So the phrase was, nature was red in tooth and claw. And one of the answers to this was that, you know, the only way to get out of this kind of competitive struggle was to give in to some kind of divine idea. That was the thing that would make us good, that would make us behave cooperatively. And Kropotkin challenged this idea and he said, actually, if you look at nature, what you find is not that individuals compete with each other. What you find is that species collaborate with each other. So you never find or you very, very rarely find an individual that lives by itself competing against all other individuals. What you find are swarms, groups, hives, cooperative beings. And he said the same thing happens with human beings. You never find a human being that lives by itself. Human beings are born into families, into villages, into groups, into societies, into association. So the second idea was not just that we naturally cooperate. I mean, cooperation is the basis of our survival. Unless we cooperate, we can't feed ourselves, we can't clothe ourselves, we can't find any kind of human fulfillment. So that is the basis of our social interaction is cooperation. And the second idea was that the more that we can appreciate cooperation and the more that we can institutionalize cooperative behaviors, the more that we can design our practices to encourage cooperation, then the more we can increase the scope for what he called mutual aid. And mutual aid is an ethical idea and it's an idea of giving without expectation of reward. So it describes an idea of help. So when you see someone suffering, when you see someone in need, what do you do? You don't walk off, you don't ignore them, you help them. And that's what we see all the time in ordinary societies, but particularly at times of crisis. So one of the things that you see in the COVID crisis, the pandemic, is actually people helping each other out without being told to do so, without being coordinated by a central government. They simply help each other out and they do it because they want to relieve the suffering of other people. So the third idea I think that comes from this is that Kropotkin didn't believe that mutual aid was something that, although he thought it had a kind of a natural basis, if you like, he didn't think that it could thrive without effort. So one of the things that Kropotkin argues is that, in fact, the risk that we face in our modern societies, in our modern world, is that we risk losing that sphere of mutual aid by the spread of individualistic behaviours so that more that we give in to competition and advantage, the more that we compete with each other for jobs, for money, for reward, for honour, for all of these things, the more we undermine our capacity to cooperate and to live in a mutually reinforcing society. So in terms of cooperation and competition, cooperation exists and should be encouraged, but the only way that you can realise mutual aid is always by fighting against the forces of domination that would seek to smother it. So there is a perpetual war that's going on and it's a war against domination and it's a war for cooperation against those forces that would seek to undermine it. Thank you, Ruth. I will translate it and I think it was quite an excellent summary of the main ideas of a almost 200 pages book. Então eu vou traduzir um bocadinho aquilo que a Ruth nos trouxe e um bocadinho aqui este resumo de ideias da relação da cooperação e do Kropotkin na sua ajuda mútua. Portanto, ela acabou por explicar que o livro do Kropotkin é de 1902 e baseia-se numa série de artigos que ele escreveu e muito baseados em ética. Interessante que a nossa última conversa foi sobre ética. Como é que nós podemos comportar melhor no mundo? Então havia aqui algumas ideias que ela fez relevância e destacou, mas todas elas atacavam a ideia de individualismo. A ideia que temos, uma delas seria a ideia que temos que viver em hierarquias ou em sociedades autoritárias. Portanto, esta concessão ou este estereótipo, digamos assim, que a não ser que tenhamos alguém a ditar ideias, que viveremos sempre num jogo contra todos e que não nos consigamos ser indivíduos viáveis, digamos assim, na sociedade. No período a Vitoriana Tardiu, ela referiu a questão do darwinismo social, em que o mundo não humano também era caracterizado por uma luta de competição. Portanto, passava tanto por humanos como por animais. E uma das respostas para isto, para sair desta competição, que a sociedade dava, era uma ideia divina, nos fazia comportar melhor. Portanto, a única forma de sair desta ideia de competitividade era uma resposta que seria Deus, não é? E aquilo que o Kropotkin diz é que se olharmos para a natureza, as espécies colaboram entre elas. Raramente são indivíduos, não é? Individuais, existem grupos, colmeias, matilhas, e o mesmo encontramos nos seres humanos, onde temos sociedades, aldeias, comunidades, e onde existe esta tentativa de interligação e interação. Portanto, a cooperação é a base da nossa sociedade. E quanto mais incitarmos esta cooperação, mais podemos alargar a nossa visão de ajuda mútua. E ao incitarmos esta visão de ajuda mútua, damos sem expectativa de mérito. Não ignoramos a pessoa, mas ajudamos. Portanto, particularmente em tempos de crise, a Rússia refere que devemos pessoas a ajudarem-se umas às outras, sem ajuda do Governo Central, ao queremos aliviar o sofrimento umas das outras. Portanto, o Kropotkin, e finalizando um bocadinho aqui o resumo das ideias dela, não acreditava que a ajuda mútua poderia florescer sem esforço, mas que com a certidade em que temos poderíamos arriscar-nos a perder a esfera da ajuda mútua pela disseminação de um comportamento individualista. Portanto, esta luta pela cooperação deve ser também uma luta contra as forças de domínio, as forças de domínio pré-existentes. Ok, então, thank you. I finished the translation and I'll now pass to Graziella to give us an idea of why she proposed this theme and what is in her views the relation to the text that we are working on, which is in relation to the perpetual peace of Juan Mayorga, this metaphor four of three dogs that are fighting for a spot to be the dog-detecting terrorists. Então, Graziella, passo então a palavra para si para nos explicar um bocadinho melhor o porquê da proposta deste tema e também o que é que a Graziella vê aqui na relação com a paz perpétua de Rua Mayorga e obrigada mais. Ok, obrigada. eu se calhar começaria por o tema é competitividade e cooperação começaria pela palavra cooperação que acho que tem uma finalidade por um objetivo em comum e procura métodos mais ou menos consensuais e de certa maneira até se opõe mesmo à competição mas é muito interessante pensarmos que a palavra cooperação hoje em dia está quase herdada do nosso vocabulário pelo menos eu sinto isso ou seja isto faz tudo parte de uma enorme estratégia que é muito bem montada por parte dos grandes poderes económicos em que deixamos quase de ouvir a palavra cooperação e passamos a ouvir constantemente a palavra colaboração e esta passa assim a ter uma maior expressão no nosso vocabulário e cria-nos aqui uma ilusão do estarmos incluídos do fazermos parte ao sermos colaboradores e na verdade com este jogo por assim dizer de palavras vão-nos também manipulando e obrigam-nos assim a que sejamos muito competitivos e cegamente levam-nos para uma competição feroz em que temos que correr é correr e passar por cima de tudo e de todos porque aqui a finalidade é chegarmos ao topo dos topos e o texto da paz perpétua tem tantas e tantas camadas de abordagem é um texto tão interessante tão bom mesmo em que esta também é mais uma das abordagens que está lá implícita no texto do Maiorga a paz perpétua e as palavras da humana para aqueles cães em que se estão a gladiar para serem o grande e o escolhido acho que vou citar aqui um bocadinho desse pequeno texto desse parágrafo por assim dizer que é em que a humana diz o escolhido combaterá não apenas pelas nossas vidas como também pelos nossos valores apenas isso tem importância precisamos de estar seguros disso à frente de tudo mais o olfato a força e aqui já estamos numa cegueira diria de tal forma esta cegueira em que somos em que melhor não somos desejamos ser e nem sequer nos questionamos não é? não há um já não temos capacidade de questionar ao sermos manipulados desta forma o questionamento já não está lá para nós e nem pensamos para nos perguntarmos a nós próprios em coisas tão simples como o nosso papel nesta sociedade enquanto por aqui andamos e que é uma viagem tão curta e passamos a ser meramente máquinas diria em que não nos sobra tempo para lermos para ouvirmos para pensarmos para refletirmos para contemplarmos e sermos gente de verdade não nos sobra esse tempo e somos simplesmente máquinas ao serviço dos poderes e do grande poder capital do grande poder económico e cada vez mais vamos estar como que enredados nesta teia do grande capital ao serviço de meia dúzia de poderosos senhores e donos do mundo e eu diria que realmente e é por aqui é por isso que aqui estou e é por isso que já há muito tempo por aqui ando a arte avalhamos isso avalhamos a arte para meter o dedo nas feridas nessas grandes feridas e levarmos a pensar a refletir e e nunca deixarmos essas utopias e construí-las e ir sempre atrás delas e procurando se calhar esse divino esse que falávamos que foi falado acho que a arte tem esse grande papel e acho que é mais ou menos isto que eu tenho para dizer Obrigada Graziel I will translate mainly with Graziel saying a very short summary and then I would ask Ruth to comment it and I think we can do a lot of actually bridges here with other teams and also from your area Ruth because Graziel Etienne mentioned the relevance that art has in this mutual aid and in this cooperation but I will mostly translate it and I also want to invite those who are listening to us who want to comment or do questions quem nos estiver a ouvir e quiser fazer questões ou comentários é bem vindo então I will move on to the translation so the team is competitivity and cooperation but I will start with cooperation we have this idea of cooperation as a common assumption and that it opposes to competition and it's interesting that she started thinking that the world almost doesn't exist in our vocabulary nowadays and if it is a strategy by the great economic powers we don't hear the word cooperation but the word collaboration and this one has a much more greater expression in our vocabulary we are collaborators and with this game of words we are manipulated and they oblige us to maintain the competition so they take us to the competition where we have to run pass pass and and pass and one of the approaches is this because he makes the dogs compete so the words and she refers to all the characters in the play are dogs except one which only appears at the end with a huge monologue very moralistic in fact and ironic and she quotes and the only character is the human this human that she plays and briefly not the whole text but the words of the human to one of the dogs that are fighting to be the chosen one are this the chosen one will fight not only for our lives but for our values we need to be sure of this above all so they are she is already passing this blind idea of this competition where there is no capacity to question and we don't even think we eradicate the idea question the role what is our role in society we are merely machines so there is nothing left we don't have the space left to contemplate to read to stop and to be more human so we are she says that we are machines and serving the great capital and it seems that we are more and more entangled so and she believes also that thanks to art we can put a finger in those wounds to make us question and reflect and maybe search for some new utopias or a new kind of divine to subvert to subvert what Ruth was saying so Ruth I don't know if you want to a little bit comment on what Graziella what her comment is but it's very interesting because I was reading also that you wrote a book or you edited also of cultural violence visual arts and political violence so this idea of art also serving for cooperation in art collaboration seems to be very relevant I think that's right and Kropotkin is he's not the person who writes most about art and socialism in that way but there's a whole strand of thought that comes through which I think he's part of which comes through from people like William Morris that actually art is about creation and creating ourselves and how we craft ourselves and we craft ourselves through the ways that we live so art is not this separate sphere that exists as entertainment or just for particular people to engage in and the rest of us consume art is actually an integral part of the way in which we live and art is one of the ways in which we fashion ourselves as people who exist in relation to each other in a productive relationship to each other so that we the way that we present ourselves in the world and the way that we fulfill ourselves as human beings can't be distinguished from the relationships that we cultivate with other people so who we are and what we produce is all tied up with the ways in which we see our human relationships and they become self perpetuating so an attack on art is also an attack on ourselves and a way of dividing us from other people and I think that's kind of implicit in a lot of anarchist thought and in the if you like in the ways and it's reflected in the ways that certainly people like Kropotkin but not just Kropotkin people like Emma Goldman too understood art as being such an important critical tool because through art you could reflect actually on the artificiality if you like of the ways in which we were being divided from each other and the kinds of power relationships that existed that we simply took as normal but we were actually very undermining of our capacity to live a really fulfilled human life so I think art is there always there and it's yeah and it's part of the way in which we have to understand our education the way in which as I say we craft ourselves we educate our children we socialize ourselves into practices that enable us to cooperate not as you say collaborate that's a different kind of thing Obrigada thank you Ruth so so Ruth referiu aqui algumas coisas que são relevantes e acho que a Graziel provavelmente também terá algo a comentar porque ela fez esta ligação com a questão da arte e no nosso caso do teatro não é pronto Kropotkin em particular não escreve muito sobre socialismo e arte mas por exemplo ela refere William Morris e a importância da arte em como nos moldamos no mundo e que arte não é uma esfera em separado não é entretenimento está integrada nas nossas relações como nos concretizamos e não é distinta das relações que nos damos uns e outros e um ataque à arte é também um ataque a nós mesmos pronto isto está muito implícito no pensamento anarquista e ela refere que a arte é uma ferramenta crítica e podemos refletir na artificialidade nas formas como nos dividimos entre uns e outros como damos por normal muitas formas combinam a nossa vida mas a arte está sempre lá é parte da vida como temos de compreender a nossa educação e as práticas que levamos não sei se a Graziela quero aprofundar aqui um bocadinho também mais esta questão não sei se nos desviamos ou não mas como é que o teatro vive esta ideia de competitividade e cooperação se calhar é algo interessante também interessante perceber porque provavelmente este tema também surge de alguma inquietação da sociedade em que vivemos uma sociedade neoliberal onde a competição é incitada e em que qualquer companhia de teatro que nela se insira porque não há outra forma tem que viver aqui também fazer jogo portanto não sei quais é que são as reflexões da Graziela nesse sentido Claro porque a arte é feita de pessoas e nós somos um produto deste mundo e desta sociedade em que estamos inseridos agora eu penso é que para mim quanto a minha arte tem que ter esse papel ou as pessoas que estão na arte deveriam e eu acho que teríamos mesmo temos mesmo que ter sempre no nosso olhar sempre esse sentido de procurarmos essa competitividade não de uma forma cá está não de uma forma individual mas por um coletivo isso às vezes é difícil porque nós somos produto desta sociedade obviamente mas acho que tem que estar sempre no nosso horizonte essa forma de estar porque é um pouco esse o papel da arte para mim é esse é essas inquietações que temos que passar e essas inquietações do individual do do froge do do competirmos de uma forma truque de qualquer coisa mas para chegarmos ao topo de qualquer coisa um ator acho que e nós vimos os grandes atores ou os grandes produtores ou quem está o grande pinto os grandes músicos as pessoas que estão na arte e que normalmente nos deixam esse esse legado por assim dizer são sempre pessoas que são que têm esse espírito humilde sem se deixarem obviamente humilde não quer dizer deixar-nos espesenhar não é? Mas têm essa postura e eu acho que isso é muito importante estar presente nas pessoas que fazem e que constroem esses esses objetos de arte que procuram levar às pessoas e levar ao público e para mim é muito importante essa inquietação e essa inquietação também nossa enquanto individuais enquanto pessoas enquanto indivíduos termos essa inquietação de também procurarmos sempre fazer o nosso melhor não quer dizer que nós não não falhamos mas acho que é muito importante isso estar sempre connosco o coletivo para mim é muito importante esse papel então já agora eu vou adicionar algo em português mas eu vou traduzir e acrescentaria também que essa inquietação vem até na própria profissão do ator de querer ser melhor e querer ser melhor por um porol então Graziello leave us at play e então eu não sei se eu posso perguntar isso mas nós falamos um pouco sobre cooperação e agora eu gostaria de mudar o foco para competição então o acontece nós sabemos mas onde podemos pin-pont e se queremos fazer essa relação com Kropotkine também essa focus com competição e como isso massively affects nós então eu acho importante não esquecer esse concept e why he exists so deeply and rooted and also not only that he exists but there is this notion that we need him that we need competition so eu questionei a Ruth sobre já falámos um bocadinho de cooperação mas mudar aqui o shift para a competição e para a competitividade e nós sabemos como é que ela nasce mas se calhar fazer aqui uma abordagem e se calhar até relacioná-la um bocadinho com o Kropotkin como é que ela se manifesta de forma tão profunda na nossa sociedade so Ruth if you would like to have some ideas with us would be interesting thank you so I think um I don't I think I mean Kropotkin's idea is that competition is structured and it's no accident that he's looking primarily at the way in which market imperatives work in late Victorian and increasingly globalized societies and he can see not only competition between individuals which is structured into this way of living because people are a lot of I mean so many people are impoverished they have to compete with each other for jobs it's very difficult to create solidarity women compete with each other for husbands because that's the only way that they can maintain themselves pretty much because they're excluded from most other spheres of activity employers compete with each other to cut prices everybody competes and this model is exported across the world across Europe and it also plays out in the way that different states understand their relationships so states compete for markets states compete for prestige for honour this is structured into our lives and we have the legacy of this so when we go to school we're competing for places at the next level of our education we're being tested to see how well we can compete you know this is it doesn't stop us cooperating or making friendships or all the rest of it but that's the way that's the basis on which we live our lives competition is the rule and I think Kropotkin does want to get rid of competition but he doesn't think that competition and I think that's the kind of the fallacies that he wants to attack it's the idea that which is part of liberalism and also neoliberalism that competition is good for us because it's part of the dynamic of life it's the thing that keeps us from stagnating through competition we become inventive through competition we get entrepreneurs through competition we get all of this we foster genius and all the rest of it and Kropotkin says no that's not the way it works actually competition simply divides us from each other and it's different from challenge so we can have within a cooperative environment within a cooperative society within a society of mutual aid we should of course challenge each other we should of course challenge the rules we should try and expose the systems of domination that that have become normalized so we should live different lives we shouldn't necessarily accept the traditions we can challenge and we can enter into confrontation we can have conflict but we also have to find ways in which we can resolve those conflicts by minimising harm rather than as the competitor would do which would be to simply ensure that the strongest wins and that's the way that competition works and that's not the way that mutual aid works mutual aid has plenty of space for challenge and conflict and disagreement but it preserves the cooperative spirit whereas competition seeks to eradicate cooperation in order to ensure that the strongest the fittest the loudest always succeeds and dominates the rest thank you thank you once again então relativamente a esta questão da competição e como é que a competição e a competitividade se tornam tão engranadas no nosso sistema é uma Ruth fala-nos uma ideia de que a competição é estruturada portanto nós vemos que os mercados funcionam e via-se na competição de indivíduos uma forma estruturada de viver portanto esta ideia que um indivíduo competitivo é um indivíduo que tem estrutura e as pessoas que são pobres e têm que viver desta forma também competitiva começam a ver muitas formas difíceis de criar solidariedade entre elas portanto ela dá até o exemplo das mulheres lutam pelos maridos porque é uma forma de sobreviver era a única forma que elas tinham de sobreviver portanto esta competição também existente porque não havia outra forma é uma questão de sobrevivência então o modelo é exportado para o resto da Europa os Estados lutam por mercado por prestígio e é estruturado nas nossas vidas ficamos com este legado é quase uma memória cultural e portanto quando vamos para a escola também competimos competimos pelo próximo nível competimos pelo próximo o que quer que seja isto não deveria impedir de cooperar mas esta é a base com que nós vivemos a vida e o Kropotkin quer ver-se livre da competição e há uma falácia que ele quer atacar e que parte muito do liberalismo e do neoliberalismo que é que a competição é boa porque faz parte da dinâmica da vida e isto é uma falácia não é a forma que funcionamos nos devia impedir de cooperar e portanto a cooperação a competição é diferente desafiar na cooperação continua a haver desafio continua a haver aqui um questionamento ele não deixa de existir portanto nós devíamos desafiar e questionar a regra e os sistemas de domínio não é que isto deixe de existir com a cooperação podemos também desafiar e entrar em confronto e conflito mas também podemos arranjar formas de resolver esses conflitos não apenas assegurando que o mais forte é apenas o mais forte que resolve ou aquele que é o mais inteligente ou aquele que é o que brilha mais ou o que fala mais alto portanto a ajuda mútua que o Kropotkin fala tem muito espaço para desacordo e desafio mas mantém um espírito cooperativo pronto e mais uma vez relativamente aqui às questões de questão de relações de poder e de domínio não é como é que nós as questionamos vou só ver se ah ok o Tomás fez aqui uma questão não sei se a Graziala quer acrescentar algo relativamente às palavras da Ruth antes de passar a questões eu estava depois estava aqui a pensar é que nós no teatro competimos mas connosco mesmo há uma competição enorme pelo menos enquanto atores e técnicos e todos os que trabalhamos todos os trabalheiros das artes fazem uma enorme competição e então vamos às vezes até aos limites de nós próprios não é há uma competição enorme de querer-nos atingir a perfeição e sempre que acabamos um trabalho eu pelo menos sinto isso às vezes essa frustração de pensar assim caramba eu acho que conseguia fazer melhor e portanto há aqui uma luta sempre interior pelo melhor por darmos o melhor de nós e às vezes vamos até esticamos tanto tanto que vamos até mesmo aos nossos limites e percebemos isso perfeitamente essa essa nossa competição mas mas a cooperação tem que lá estar sempre porque se ela não estiver porque é um trabalho então no teatro é um trabalho que é um trabalho de de um coletivo e nem mesmo quando é um monólogo se o técnico não estiver lá se o produtor não estiver lá se não estivermos todos em cooperação e todos a colaborar para aquele fim não é aquele produto final que nós queremos dar essa dádiva não acontece e às vezes quantas vezes vamos ver um espetáculo e às vezes percebemos que a coisa não está a passar há ali qualquer coisa que não passa e por vezes é um belíssimo são belíssimos intérpretes belíssimos atores mas há todas estas coisas que estão por trás e que estão por trás mas que também lá estão e que são elas que movem todo este esta engrenagem às vezes basta não estar para que a coisa não corra portanto para mim esta competitividade é sempre tem que estar sempre presente a cooperação e eu acho que se pensarmos isto em termos de todo o resto da sociedade e se estivéssemos sempre isto presente de competirmos mas connosco mesmo comigo próprio para dar o meu melhor para que o outro esteja ali comigo ao meu lado e também possa dar o seu melhor tudo seria diferente não é? Seríamos outra sociedade se bem que a gente sabe que isso é muito difícil é muito utópico mas pronto ficávamos lutando para que acho que o papel da arte é um bocadinho esse é essa luta constante Ok então obrigada Graziel eu questiono só se a palavra será competição ou será não será mais desafiar-nos a nós mesmos porque também não é? porque Ruth também questionou que dentro da cooperação há espaço para o desafio e há espaço para o conflito interior mas Graziela was mentioning that in theater and I was asking her or I was reflecting upon this if the world should be competing with ourselves because she refers that in theater we compete with our own individuality but if it's not challenging ourselves like you were mentioning or questioning ourselves an inner conflict more than a competition so that is many times taken to our limits so we want to go for perfection with that there's a lot of frustration in this area that we could do better we could do better with what we present so this fight for the best which is in us and she takes like we were saying the work in the theater as a collective even when it's a monologue to put a play into the stage you are dependent always on the producer and on the sound designer and all these roles and if one is not there what happens so it's not it doesn't serve the final product so this gift doesn't happen and all these things that are behind to move this year and sometimes it's invisible work we recently had this fight in Portugal for the technicians and the producers that were not really visible work but most most of the work in the performing arts are dependent very much dependent on technicians if one is not there it doesn't happen so there is this side that she refers that can exist of a competition in theater but with with the individual with itself and also to expand the discussion there is a question here Tomás made a question and I will translate it so Delucodart used to say that he didn't want to make films about politics but he wanted to do films politically that means it's not only the subject we approach in that art that matters but also the way we approach it there is here a higher implication we put ourselves inside a subject instead of observing from a distance we recognize our own role as artists and citizens there exists a saying that is also something like the master keys can't put apart the house of the master so he doesn't remember correctly but it's something like this that idea that we can't create a free society through authoritarian means so if you want to create a different society more cooperative and freer this has to reflect our method of creation in our theater right how to do this I will just translate this question into part because I only did the English one so Tomás Christian faz aqui uma questão que Jean-Luc Godard dizia que não queria fazer filmes sobre política mas queria fazer filmes politicamente ou seja não é só o assunto que abordamos na nossa arte que importa mas também a forma como abordamos aqui uma implicação maior colocarmos dentro do assunto em vez de observar de fora reconhecermos o nosso próprio papel como artistas e cidadãs existe também aquele ditado que qualquer coisa como livre através de meios autoritários portanto se quisermos uma sociedade diferente mais cooperativa e mais livre isto tem que refletir no momento de criação do nosso teatro certo como fazer isto ok Ruth I will pass the word to you if you want to comment or answer so I was just as you were talking actually I was reminded there's an essay that Kropotkin writes as a young man called The Appeal to the young and although he doesn't say a lot about I love this idea of competing with yourself to get the best out of yourself and he doesn't I don't think he addresses that directly I can't think of anything off the top of my head but one of the things he says he the appeal to the young is written to different groups of relatively privileged young people including artists and teachers and engineers writers and what he says is that you have choices in front of you and of course you're ambitious for yourselves and for your practices and you want to thrive and you want to flourish but how are you going to do that is it by disregarding all of those people who are not in the position that you enjoy or is it by trying to forge relationships with them and I think so he has a moralised sense of how we get the best out of ourselves and I think perhaps it doesn't exhaust the subject he perhaps doesn't see it quite from the perspective of the artist but I think he is aware of that need to realise one's dreams and ideals and self-perfection if you like and I think the other thing that really resonated with me was the idea of the entire theatre group that this is the people behind the sets the people who design the sets all of this and he takes that as a lesson of life and says actually that's why he's a communist because he says there's no moral basis on which you can claim anything entirely for your own because everything that's produced even your own the things that perfect you they're reliant on other world someone's given you that kind of inspiration other people have provided the physical spaces that you inhabit someone else has produced the food that you eat so everything has to be cooperative you have to recognize that even as you strive to realize your best talents so I think there's an overlap there even if he doesn't express it in quite the same way and on the master's tools you can't use the master's tools to destroy the master's house it's such a key part of anarchism and it's one of the things that distinguishes anarchism from other forms of socialism that you can't expect the structures of authority to deliver non-authoritarian solutions the only way that we can build a cooperative society is by cooperating and trying to find it's not easy it's time consuming it's difficult it tests us but the only way we can do it is by practice and recognizing all the time that there are constraints on what we can do we work within imperfect environments which make it difficult for us to do this but in whatever spaces we occupy there's always ways that we can push it in a little bit more of an anarchist cooperative direction of mutual aid ok então Ruth considerou ou fez aqui uma reflexão não apenas sobre aquilo que a Graziella referiu mas também sobre a questão ou comentário do Tomás e lembrou-se de um artigo do Kropotkin chamado Apelo aos Jovens uma tradução não sei se ele existe traduzido mas em que esta ideia do competir consigo mesmo mas também estava lá presente então é um apelo aos jovens mas especialmente ao grupo de jovens privilegiados em que incluir às vezes artistas e engenheiros e o que ele diz é que pronto tens escolhas à tua frente mas como é que tu tomas essas escolhas como é que tu as fazes e claro que todos nós temos ambições e queres florescer queres crescer mas como é que vais fazer isso não é simplesmente ignorando as pessoas que não estão na mesma posição que tu será talvez incluindo-as ainda mais e capacitando-as portanto ele não vê propriamente a perspectiva só do artista ou de forma focada mas ele apercebe-se desta ideia do artista da auto-perfeição e a Ruth estava a pensar nesta ideia também do grupo de teatro do coletivo e dando aqui um bocadinho uma lição de vida é uma metáfora também e ele diz que é por isso que ele é comunista que o Kropotkin é comunista e que não há uma base moral que possamos reclamar de algo só para ti porque estamos sempre dependentes de alguém sempre alguém providenciou os espaços para ti alguém te pariu alguém providenciou a comida que tu tens na mesa portanto relativamente à frase que foi citada há bocadinho relativamente às chaves do mestre não conseguem desmantelar a casa do mestre portanto é uma chave do anarquismo não é e distingue esta chave quase distingue outras formas de socialismo e a única forma de construirmos uma sociedade cooperativa é efetivamente através da cooperação portanto e leva tempo e testa-nos e desafia-nos mas é pela prática e reconhecendo a toda hora que há limitações para o que possamos fazer e há ambientes imperfeitos mas há sempre formas de podemos dar essa a volta e tornar e criar um bocadinho mais de cooperação um bocadinho mais de ideais talvez anarquistas também pronto estamos a chegar ao fim faltam cinco minutos we are getting close to the end it's like cinco minutos we sometimes go a little beyond but not the idea is to be an immediate dialogue and I would like to ask some final remarks also given the context that we live in I think it's we are sick and tired of hearing of COVID but COVID mainly impacted also this idea of also cooperation in our society and Ruth also mentioned this but also in terms of theater in terms of our practice it has impacted us maybe we can give we were talking about examples and practices and I think we could also give some good practices in terms of cooperation that we see nowadays which are interesting to share our we are about getting to do we we need to do time but it's interesting especially in this era of COVID and of course people want to hear of COVID but como ele impactou as nossas vidas a nível de cooperação mas se calhar deixando aqui algumas boas práticas que boas, especialmente no mundo das artes, quais foram as boas práticas que nós nos lembramos a nível de cooperação, que sejam de referenciar porque apesar de tudo acho que é bom lembrar-nos como é que elas existem e se manifestam, portanto se quiserem maybe I will pass first to Graziella and then Ruth you can add portanto se a Graziella quiser partilhar algumas práticas que se lembra relativamente à questão da cooperação pronto, como é que se tem processado a questão da cooperação neste momento com a Covid e também no mundo das artes mas como é que boas práticas é que têm surgido e manifestado Se calhar estou a ser um bocadinho pessimista mas eu acho que tem havido algumas boas práticas, sim algumas coisas que as pessoas, nós sentimos que o colega está lá ao lado e que percebe o outro ou outra companhia ou outro colega que está a viver tempos mais conturbados e tem havido aqui essa essa preocupação por parte de alguns mas por outro lado o que eu sinto e a minha e tem uma grande inquietação não só no mundo das artes mas com toda esta pandemia que eu não me parece que que traga algo que faça uma mudança nas pessoas para o melhor quando algumas pessoas diziam no início agora vamos ter tempo para refletir tempo para pensar ficamos aqui sem fazer nada e é uma forma de nos dedicarmos mais ao outro mais ao filho mais ao amigo isso não tem não tem tido grande expressão não me parece e acho no fundo no fundo penso que no outro dia falava com uma jovem em que ela estava muito inquieta e ela tem 22 anos e é muito interessante tivemos uma conversa assim num serão em que em que estivemos juntas porque conseguimos ainda estar presentes porque é uma amiga e porque sabíamos que podíamos estar juntas e eu achei muito interessante esta inquietação nesta jovem uma enorme inquietação em que ela dizia vocês ainda têm memórias tu e a minha mãe ainda têm memórias e eu sinto que as memórias quando chegaram ao tempo dos meus filhos não sei se vão ter muitas se tenho muitas eu ainda tenho mas não sei se eles vão ter porque esta toda esta as redes sociais por assim dizer têm-nos preenchido o nosso tempo e preenchem-nos o tempo de uma forma tal que eu não sei se hoje olho aqui para a prateleira da minha mãe e está cheia de livros e como é que isto vai ser? E o controle que está por trás disto tudo? Nós sabemos que os nossos nós sabemos que os nossos telemóveis estão a toda a hora estamos a ser vigiados nós estamos aqui com em que a privacidade já quase que não existe e eu não sei o que é que vai restar disto e que mundo é que vamos ter e espero é porque tenho esperança que entretanto sentimos que também ela expressava-me este sentimento da geração dela que há uma apatia muito grande e o não há uma consciência política são poucos os jovens que têm essa consciência política e isso faz parte de um todo que é esse esse capital esses grandes senhores do capital que estão e desejam que essa sociedade se transforme dessa forma em pessoas completamente amorfas em pessoas que não têm não não pensem não é? não tenham essas inquietações com elas o trabalhinho trabalhinho como dizia ao nosso sé Mário Branco é muito bonito filho trabalha 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 não é? senta-te a ver a tela na novela e descansa e no outro dia vai para o trabalhinho e eu penso que nós Dante não deixa de ser bom hoje estamos aqui a conversar à volta de um computador mas e é bom mas no meio disto tudo há toda uma máquina a ser construída por trás que nós que eu acho muito perigosa e quase que as pessoas por isso é que eu gosto muito do sentido e no outro dia falávamos do festival e deste sentido de festa e de partilha e de estarmos e do toque e de tocarmos e beijarmos e nos abraçarmos porque somos humanos não é? e isto é intrínseco ao homem é intrínseco à mulher é intrínseco a todas as pessoas e creio que estas coisas estão não sei por exemplo estas crianças que hoje estão a viver toda esta pandemia como é que isso vai transformá-las e eu creio que não eu tenho muitas dúvidas que seja para o bom e que não seja assim para o grande mal que ainda está por vir e isso a mim inquieta-me imenso e ouvir esta jovem há meia dúzia de dias estas inquietações porque esta jovem talvez seja eu dizia-lhe mas tu repara ainda és uma jovem um pouco diferente e já te sentes tão perdida no meio desses teus colegas desses teus amigos com um pensamento diferente portanto isto a mim inquieta-me um bocadinho Obrigada obrigada Graziela sou a Graziela como se ela speaking que talvez ela foi um pouco pessimista mas o reflexão foi que durante o ano e agora ela sente obviamente também temos syndicatias e associações ao Fight for Artística mas você pode sentir que o colegue está lá mas não é tão tão presente o medo do do oito e ela tem a tira e oito oito restllouce That it doesn't bring A change into people for the better Like this idea that Became at the beginning That we with COVID and with the quarantine And the state of emergency We will have more time to think and to dedicate to the other To our sons, to our friends That is very Perverse in a way Because people also had to go to home To work And she doesn't think that it has a lot of expression So the other day She referred to a talk that she had With a young lady And this young lady Mentioned to her That you still have your memories And I feel that when I have children Maybe I won't have such a clear idea Of what are my memories And also In this relation to Social networks that have fulfilled Our memories in a very scattered way So not in Very concrete ideas Or values but very dispersed And obviously With all the control that is behind it So she mentioned that She looked at my mother bookshelf And it's filled with books But I don't know what will be My bookshelf In the future So And also that she felt that Her generation has a lot of apathy And lack of political consciousness And this obviously reflects Reflects a part of the whole Where people do not think so much And I would add Also not feel so much Or somehow numb So there is this question of Obviously work, work, work Going to work And not reflecting And it's good And it's good because Graciela mentioned that We are using this tool Actually to talk And to cooperate And to discuss Which is good But still It can have Wouldn't it be Preferable in many cases That we Are together And have this affection We talked about our festival The other day The festival that we organize here And its relation Mainly also Not only programming Or having companies here But to affection To community To touch And she questions How are the children Leaving this pandemic And are being affected With this And she heard This young lady And all these ideas Came into her head About And also Regarding how Do we Insight Cooperation Or not So Ruth If you want to Comment in that Some final words Thank you Sorry For this It's Yeah It's a really rich Set of Of reflections And I think I share Some of that 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 pessimism Or Worry about How things Could Turn out Particularly for For You know That really young generation Who have been Cut off from each other And how that's Going to play out And equally How You know How are people Going to respond To I mean In the context Of the UK When When the furloughs Go When the Support systems Go When everybody Has to start Paying For For the pandemic You know How is that Going to How is that Going to work out And my hope Is that Some of the Mutual aid Societies That have sprung up Will manage To survive And will manage To To root And that's And that's That's a good thing The fact That we talk About mutual aid Now Is a good thing The fact That there Are these These networks Which have Just mushroomed Right across The UK Europe America That mutual aid Is on people's lips The fact That we can See How poorly Nation states Do When it comes To dealing With human need Because they Cannot share They You know We can see On the one hand That we can We can share Ideas We can share Knowledge When we have to But we can't Share a product We can't share A vaccine And why is that That's because There is There are these Artificial boundaries And it's nothing To do with the People who are Locked within Those boundaries It's to do With the way In which those Boundaries Are set up In the first place So the fact That all of that Has had a light Shone on it I think is Is positive And then I think There are other Things that we Can that we Can take some Heart from We now have Creative commons Licenses We can share Things freely And people do We have not For profit Organisations And and they Exist for a Whole set of Different people We have Housing co-ops Which which Exist right Across the globe Which are Supporting each Other to to Find affordable Housing We have all Of these Initiatives We have Changes in In farming Production Processes We have A push Now towards More devolved Government Which has got To be a good Thing in my View We have a Push towards The idea Of interdependence A different Kind of idea Of interdependence So I think All of these You know It's really Impossible To see how You know We have To be Aware Or we Have to be Prepared I guess That you Know capitalism Will find a Way of Reinventing Itself You know Politicians Are increasingly Becoming Inward looking Nationalistic Divisive All of this Is happening In front of Our eyes And yet There are These other Forces Which I think Will at least Push them A little Way And that's All Kropotkine Asks us To do Push it As far As you Can And keep Pushing And never Give up Thank you Ruth Thank you I will Translate I was just Finishing Writing So Refere Partilha A preocupação Da Graziella Is Realmente Para a Geração Mais Nova Como é Que as Pessoas Vão Responder Para onde É Que os Sistemas De Apoio Irão E Como é Que isso Vai Funcionar E Aqui Aproveito Para referir A questão Do Estado Social Como é Que nós Temos Tratado O Nosso Estado Social Ao Longo Do Tempo Que É Também Para mim Um Reflexo De Cooperação Algumas Das Entidades De Ajuda Mútua Mas Ela Acredita Que Algumas Das Entidades Ou Espelho Digamos Assim Ou Representações De Ajuda Mútua Que Se Construíram Ela Acredita Que Têm Que Sobreviver E Que Vão Sobreviver E Se Falamos De Ajuda Mútua Agora Neste momento É Bom Sinal É Sinal Porque Isto É Uma Preocupação E Que Está Nos Nossos Lábios Então Quão Pobres São Os Estados Nação Se Comportam Da Forma Que Se Comportam Com As Pessoas Com Necessidade É Para Isto Também Que Temos Que Olhar Podemos Partilhar Conhecimento Mas Não Podemos Partilhar Vacinas Ou Outras Coisas Que Existe Necessidade A Verdade É Que Estamos Fechados Dentro De Fronteiras De Algumas Fronteiras Mas Quando Uma Luz Se Acende É Algo Positivo Mas Temos Algumas Coisas Positivas Em Que Ela Refer Temos As Licenças De Comuns Que Começaram A Acontecer Temos Organizações Não Lucrativas Como É O Teatro Estudio Fontenova Temos Cooperativas De Habitação Que Existem Também Em Setúbal Temos Todas Estas Iniciativas Temos Mudanças Na Agricultura Emporramos A Ideia De Interdependência Das Mudanças Nos Governos Nós Temos Que Estar Preparados Para Que O Capitalismo Encontre Uma Maneira De Se Reinventar É Isso Que Ele Faz E Os Políticos Estão Se A Tornar Mais Nacionalistas Mas Temos Continuar A Emporrar E Continuar A Emporrar E Não Desistir Essa O Propórico Também Não Desistir Continuar A Emporrar A De Cooperação Ok So We Are Beyond Our Limit Of Time And Thank You Ruth Very Much Obrigada Graziella Por Este Dia No Funim For This Day In Feminine Which I Am Very Happy And I Think It Was Very Intense But I Think It Was A Great Travel Especially With Cooperation Which I Hope It Will Remain In Our Lips For Much More Time And I I Would Like To Have You A Lot During Our Premiere But I Don't Think It Will Be Possible So The Invitation For You To Come To Portugal Anytime Soon Is Open And Maybe To Assist To Watch The Perpetual Peace In Any Other Occasion Given It We Hope That Ruth Can Come To Portugal In Another occasion We Will We Will We Will Na Gráfica Dia 21 De Abril Estreamos Contamos Convosco Depois Teremos Mais Apresentações Ao Longo Do Ano Mas Ficarão A Saber Esperemos Também Que Esta Ideia De Cooperação E De Ajuda Mútua Permaneça Nos Nossos Lábios De Alguma Forma E Que A Consigamos Empurrar E Que Não Desistemos De Empurrar Esta Quinta Feira Temos Mais Uma Conversa Com Amadou Bá De SOS Racismo E Num Tema Proposto Por Leonardo Silva Por Defesa Da Agenda Securitária Em nome Da Democracia E Para A Semana Falaremos Sobre Liberdade De Expressão Com Jane Kilpatrick E Eduardo Dias Muito Obrigada As Duas Thank You Again Vamos Deixá-los Com o Teaser Da Paz Perpetua We Will Now Leave You With The Teaser Of The Perpetual Peace And See You Soon Until Thursday Thank You Will ee And We You And We 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri